Um jovem de 24 anos morreu neste domingo em um acidente na rodovia MGC 265, na cidade de São Sebastião do Paraíso. De acordo com informações do portal Paraíso Online, um veículo Onix seguia sentido a São Sebastião quando foi atingido por uma carreta carregada com cal virgem a granel. O condutor da carreta disse aos bombeiros que perdeu o controle direcional após o sistema de freios falhar, invadindo a pista contrária. Ela atingiu o carro e tombou. No carro estava a namorada da vítima. Ela ficou presa às ferragens e teve ferimentos graves. O motorista da carreta teve escoriações e recusou atendimento médico.